Final, final, e esse nunca é um dia qualquer, daqui a pouquinho a gente grita, é campeão, decisão da UEFA Europa League. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, a partir de agora vamos tabelar, domina, toca, não tá mais comigo, é com você, ligado no FIFA, é Barcelona, contra Manchester United. A expectativa para esse jogo sempre é muito grande, a competição foi longa, com o time chegando e partindo nas fases de grupo e mata-mata. Agora finalmente a gente vai conhecer o campeão da UEFA Europa League e a emoção é forte para todos os envolvidos. Em 2019 o Barcelona conquistou um grande resultado contra seu maior rival na Copa do Rei. O Barça pegou o Real Madrid na semifinal, o jogo de ida em casa terminou 1x1. No jogo de volta, no Santiago Bernabéu lotado, casa do Madrid, o Barcelona venceu por 3x0 e avançou para a final. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, Koundé vai jogar com Jordi Alba nas laterais. Frank de Jong está escalado com Busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. E o Manchester United está escalado para o jogo. Tem deixado o gol. Lugshaw vai começar com o Van Bissaka nas laterais. Eriksen aparece com Casemiro no meio campo. E Marshall fecha a escalação do ataque. Começou o UEFA Europa League. Decisão, bola rolando. Dembélé. O Barcelona perde a bola. Que chance para fazer! Recupera. Carrinho na boa. Vai em direção ao gol. Que chance para fazer! Bom corte. A jogada era boa. Tem opção de passe. Vem esse passo. Dá para descer. Gol! Placar aberto na decisão da UEFA Europa League. Dá 1 a 0, Caio. E dão um passo importante para conquistar esse título. Tem jogo ainda. A marcação bobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. Sai o Barcelona. Recomeça o jogo. O Barça atrás. Número 1. Com B. Sérgio Busquets. Rafinha com ela. Bola atravessada sem perigo. Fica de graça na marcação. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Raspoor recebe. Não vale mais nada. Subiu a bandeira. Claríssimo Caiova. Faltou um pouquinho de sincronismo. A movimentação para voltar da linha de impedimento, de trás da defesa, até que era boa. Robert Lewandowski. Lewandowski puxa o ataque. Tem opção. Pedri. Gol! Para empatar a decisão da UEFA Europa League. Que jogo. E temos jogo ainda. São dois times de muita qualidade. E quem errar menos vai levar a taça. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Bom desarme na defesa. Sem falta. Pedri. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Antony. Marshall com ela. Que lance. É para fazer. Gol! Para desempatar o jogo na decisão da UEFA Europa League. E o jogo vai ficar ainda mais tenso. Não tem nada decidido. Sorte para um lado. Azar para o outro. A bola desviou. E aí ficou impossível fazer a defesa. A bola volta a rolar. E o Barcelona perdendo. O jogo vai ficar ainda mais tenso. E aí ficou impossível. Número 9. Protege com o corpo. Deimbelê. Lewandowski. Recebe Pedri. Passa para o De Jong. Rafinha com ela Casemiro evita a bola cruzada Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho Ele apola o goleiro, gol Na hora H Ele chega, retoma, fica com ela dominada Que perigo Tá aí, o apito final do primeiro tempo Intervalo de jogo Daqui a pouco tem mais bola rolando Segundo tempo Da final O F Europa League Vamos nessa Esse é Rafinha Manda direto Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Não sai o cruzamento O passe é curto Trabalha bem, De Gea O Rashford recebe Bruno Fernandes com a posse Cortou, presão, ataque Olha só E deu rebote E deu rebote Tá viva Rebate o goleiro Tá viva E a vaca deitou Lá se foi a jogada Ela sai em arremesso Para o Barcelona Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 com bola rolando Vai carregando no ataque Olha Vai sair no empate Tá chamando a atenção A pouca Sobra campo Dá pra avançar Eriksen Bateu É agora Pega o goleiro Cai o análise Confirma o que a gente Já tinha conseguido ver ao vivo Não entrou o amigo É isso Essa nem precisava Do auxílio tecnológico A bola não chegou Nem perto Da linha do gol Cobrou na área Ficou fácil Esse canteio Veio fechado demais Pega o goleiro Martial com ela Rasport Na cara do gol Bloqueia A finalização Escanteio confirmado Manchester United Vai buscar o gol Pode abrir Dois gols de vantagem Placa levantada O Manchester United muda Escanteio cobrado Na área Afasta Repio Escanteio Bruno Fernandes Cruza na área Afasta Zaga Tira dali Esconde a bola Protege Vem Dembélé Desce Aparece opção Para o passe Erra o passe Dá de presente Livre Livre Sobra a campo ali Gol Gol Do campeão Para passar a régua Dois gols de vantagem Ninguém tira o título Tá jogando Tá jogando soltinho Mais solto que a Rojivó Tá muito a gosto Pegou a bola Deixa comigo Liso Caio Ribeiro Mais solto que o que? A Rojivó Mas eu gostei Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação Do seu time Bola rolando Pode partir Tem espaço Rápido goleiro Cara A cara Defende Caio Que defesa Espetacular E o treinador Subscrição Para o notíster De Mata Sai Número 29 Alan Van Biscay E entra Número 20 Diogo No Bate Manda para a área Afasta a bola Bola cruzada Afasta mal Segue o perigo E o goleirão Afasta Dá um soco Na cara dela Bola Pela Língua de fundo É escanteio Bateu Por cima Gol Acabou Acabou A Copa Tá decidida E tem grito de É campeão Alegria Alegria para alguns Tristeza para outros Esse é o futebol Caio É isso Futebol envolve Muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente Nada disso Chega perto Da sensação De ser campeão É o que fica Para a história Espetacular Vamos curtir Chegou o grande momento Os jogadores vão andando Até o pódio Perfilados Para erguer o troféu Da UEFA Europa League É o auge da carreira De qualquer jogador Vilani Você não vê a hora De levantar a taça De disparar em direção A sua torcida De festejar Com quem apoiou o time Durante toda a temporada E agora vai Eles erguem a taça Da UEFA Europa League Um título continental Importantíssimo Para a história Eles seguem com a taça A UEFA Europa League Nas mãos Com muito orgulho Muita alegria Carregando o troféu Para a galera A torcida não se contém De alegria Vilani Assim como os caras Em campo Estão mostrando a taça Para o estádio inteiro Que festa legal Linda de se acompanhar A UEFA Europa League Tem aí na tela E também a partir De agora na foto O oficial do campeonato Os campeões Capricha na foto Todo mundo vai querer Postar no dia seguinte O oficial do campeonato 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 Obrigado.